Tô doido, velho. Ah, é tu, tá patrulheiro? Achei que tava de médico. Não, o médico roubaram, roubaram. Não, você vê, eu tô moscando. Fala a verdade. Aí, ó, o cara tá em outra aí, ó. Tem outra aí, ó. Tá jogando muito menino. Vem me jogar. Tem que me ajudar aqui, porque eu tô marcando dois corpos e eu tô morrendo. Tá bom, tá bom. Eu tô aqui do seu lado aqui, praticamente. Pô, mas tem um médico, olha que beleza. Pô, eu tava na casinha, dentro com o médico. O médico colocou uma pá de clima de... E subiu. Dá um help aqui, pega uma moita aí. Ó o corpo aí. Esse Dias é louco. Tô indo querer pegar o médico lá, ó. Ih, abandonaram o cara, velho. Vamo lá, ó. Quem tem que ir lá é o assassino. Tá bem ali, ó. Dentro da moita. Ó, já já vai subir o drone e a gente acha esse cara. Vou pegar a life ali, hein. Beleza. Cuida aí. Vamo aqui. Aí você terminou. Aí, ó. Terminou? Vou subir o drone aqui, ó. Dá um... Ó. 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 Snipe. Aqui, ó. Cadê ele já? Vai lá. Fica nele aí que eu tô indo. Aqui, ó. Aqui, ó. Já tá na moita. Ele tá na moita igualzinho você, mano. Ele tá trocando de moita agora, ó. Fica nele. Tá procurando desesperadamente uma moita, ele. E outro... Ó, vou marcar aqui, ó. Última moita que ele ficou. Ele tá marcado ainda. É, Dias. Você matou todo mundo, pô. As duas partidas, né? É, ué. Nós estamos aqui só narrando o jogo pra você. Muito boa, ó. Olha só. 7 e 0. Só eu que matei no meu time. Pior! Vou gravar aqui, ó.